E aí Papo reto Esquece Como vocês sabem pelo título Hoje é dia de reagir a ele Na máquina Nemias Ketá rapaziada Espero que eu tenha falado o nome dele certo Se tiver errado Vocês aí portugueses me corrijam aí nos comentários Nemias Ketá Nemias Ketá Sei lá O que importa é que esse moleque joga muita bola A gente que reagiu ele há um ano atrás Quando ele era sophomore Na universidade de Utah State O molecão tem 2 metros e 13 É a muralha portuguesa Literalmente E esse ano ele foi junior Na universidade de Utah State mais uma vez E anunciou agora há pouco Umas semanas atrás Que tá se inscrevendo Pro próximo draft da NBA Fortíssimo candidato sim rapaziada A ser selecionado Muitos especialistas do draft aí Estão contando ele pra sair no segundo round Quem sabe não sai antes Porque o moleque deu o que falar Ganhou aí alguns awards também Algumas premiações da conferência dele Ele foi um dos melhores da conferência E eu vou ler aqui rapidinho pra vocês rapaziada Os números do moleque aí nessa temporada 14.9 Então praticamente 15 pontos por jogo Mais de 10 rebotes por jogo Em média Ou seja O moleque average em um double-double Médiazinha também de 3 assistências por jogo 55.9 Field goal percentage Acertando aí Mais de metade dos arreversos em quadra E média de 3 tocos por jogo Rapaziada O moleque dá mais de 3 tocos por jogo em média O famoso passa a nada e nem pode filho Então tropinha em especial Ao anúncio aí do Neemias que tá se inscrevendo pro draft Vamos reagir Vamos assistir aos últimos highlights Dessa última temporada que ele fez por Utah State Tô pampado demais Antes da gente reagir Tem que rolar aquele bangzinho Tem que rolar aquele merchanzinho Braddock E logo depois já vem a intro E vamos direto reagir A Neemias que tá rapaziada Let's get it popping Yes sir Fala comigo seus caras de nada Tranquilidade Acabei de botar um trem não Tamo puxando pra casa Renizinho vai pra lá também Bola também E é isso rapaziada Basquetinho rendeu demais hoje Demais, demais, demais E poxa rapaziada É uma pena realmente Que não esteja ninguém pra me acompanhar Pra gravar comigo mano Joguei pra caralho hoje mano Pra quem viu no meu Instagram Quem me segue no Instagram eu postei Mas aí mano Tá rolando um bangzinho Depois desse trem Desse basquetão De lei mano Ó Bom demais mano Sabonzinho de pina colada rapaziada Eu tava batendo aquele basquete mano Tá ligado Pra manter a forma Depois de acabar a minha faculdade Cês já tão ligados Que o bagulho vai ficar doido Vou voltar a trazer vídeo aí Toda semana de treino mano De 5 contra 5 De x1 Vai ser o foco do canal Vamos voltar com basquetão aí Com tudo Mas é isso mano Muito bem vindos a mais um reactzinho pesado E é óbvio Que tem que passar pra falar da Bang mano Patrocinador oficial desse canal Mas é isso ó Pampzinho já tá batendo Solta aquela vinhetinha E vamos pra mais um videozão Mais um react pesado E é só isso Que capacete neles O bagulho vai ficar doido Enfim Eles piquem Let's get it pop Rapaziada Deixa rolar hein rapaziada Let's go Vamos que vamos Ó já começa aí Tá na defesa Game dash Olha que paulada mano Pra começar assim já Olha o tamanho dele No post Deixa bem Lay Other side Reverse Mano joga fácil tá Ó e abre pra receber a bola também Dime Só faz moleque Porra Esse passe mano Picadinho Mano ele é grande demais Vai tacar a bola também garoto E aí Faz de tudo Faz de tudo brother Give me that Aqui não filho Mano Potencial imenso pra NBA O moleque mete bola Olha essa defesa Mais uma eu vou buscar Pode jogar lá em cima Que ele vai buscar Pega rebote Meu Deus do céu Já isolou mais 5 bolas Nesse highlight já Recebeu Vamos Pegou E vamos Easy Vem no post Vem no post Ei Tio Easy Olha essa assistência mano Visão de jogo é lixo brother Mano esse ano ele jogou muito Ele já vinha fazendo aí Porra Baitas temporadas Já pegou Na cravada Bota lá atrás brother Meu Deus Easy means Pegou Rampo o aro Rampo o aro Vamos Dribble dunk Dribble dunk filho É um run You know the vibes Stop playing with him Olha aí no post aqui ó Botou a bola com a mão Só já girou Gantinho de esquerda Tio Neemias Com calma brother Ó Mas exprimou Pé no chão mano Fica no chão Porra Mas joga muita bola brother Joga muita bola Vamos Chutinho Cabeça no garrafão Splash Dá não Não dá pra brincar com esse moleque não Mano Pum No meu garrafão não Mano É só palavra É só cortada de vôlei Oh yeah Vai aonde Speed move Nice O moleque é liso demais brother Footworkzinho Vem Já ficou pra trás Sai de baixo Yes sir I won Que isso mano Olha esse highlight rapaziada Speed move Mais uma vez Mas dominando Dominando Vai sobrar Ele é ponte aéreo Já sabia Hey Pode largar ele Não pode largar ele É o papai do garrafão Já era Bola lá atrás E toma Se pendura Leva o aro pra casa Vai tomar garotão Vai tomar Meu Deus cara Olha o postezinho dele Ah Isso é He's a baby He's a baby He's a baby Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vamos lá Já sobrou Vai gravar Vai gravar É um one rap Se vier pro meio Ele vai bandejar Com a falta Não adianta Ih He's a baby Chutinho Pagou Tomou Toma Cabeça de garrafão Lá dentro Mano O arremesinho dele É Brabo Tá Ó Um fucking back Brother Ele vai pegar Tá parecendo o Gobert Foi só pensar no Gobert E ela acorda do Utah Jazz Ó Toma Time também É armador também Faz o time jogar O moleque é bom demais Brother Sobrou Cravada Olha o reverse Pro outro lado Easy O pump fake Desmontou Vai aonde garotão Lá dentro He's nice Papo já Tá aí E deu pra ver Uma evolução tremenda Nos últimos highlights Que a gente reagiu Aí mano Easy Jantando 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 a pivozada Give me my show É garotão Só cortada Aí pagou Tomou Mano Chutinho como Caliente Cai tudo Consistente He got a baby Dá pra ele Alimenta Alimenta a besta Mano Nossa O footwork dele é um anjo Ele ajeitou o footwork Pra conseguir botar no outro lado Mano Porra O moleque Vai dar porrada Vai tomar Mais um Give me Para mano Para Para Olha esse moleque jogando Filho Gancho De direita Agora Toma Porra mano Pouso God Moleque Pouso God Olha a assistência Picadinha Mano Ficou em cima Deu embaixo Broder Caraca mano Ele jogou muito Nessa última temporada Papo Levando Too easy For him It's too easy Faço demais pra ele Mano E ó O time O time alimentava Mano É um anjo Moleque Era uma força No garrafão Ó Vem Vai bater Bate mais Não pula não Não pula não Tá emocionado Moleque Mano Ó Frio Paciente mano Habilidoso mano Footworkzinho Tô impressionado com Fica embaixo não É um anjo Dá essa blá Tô impressionado mano Com como ele Olha mano Olha essa girata É um anjo Olha o footwork mano Ele tá bagunçando Os pivôzão do footwork mano Não fica embaixo Ele sobe muito mano Ele sobe muito Moleque já é Mas já é A torre Ainda pula Eu não marco isso aí Eu falo pro professor Não Hoje eu não vou marcar ele Me arruma outro matchup aí Mais passe também Então mano Mano Pivôzão completo hein Papo reto Pô Bela bola É um anjo mano Tinha um da NBA Que draftar esse moleque mano Vai ter um diamante Papo reto Olha isso mano Face up Toma Chutinho lindo bro Ai não né He's a baby He's a baby He's a baby Para mano Para mano Para pivôzão Para Toma porrada Toma porrada na barriga Toma gancho na cara Engole esse gancho Isso aí é tudo no mesmo jogo Vem 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 Ganchinho Mesmo jogo Tudo seguido Ai vai todo mundo ficar Ele tem visão de jogo papai Ele tem visão de jogo Como é que marca um moleque desse mano O moleque tem tudo Tem arremesso Tem footwork Tem gancho Crava Fecha a madeira Com a bandeja Dos dois lados Esquerda e direita Pegou já na ganchada She's easy Isso aí é de um ano tá rapaziada Só atimar só Universe of Las Vegas Vem Vem os quatro Vem os quatro Nada Não vai fazer nada Olha esse espelho Para o giro de esquerda mano Inning Papai Olha a finta no bloco Tá lá dentro Dá Dá Cavada Hey E o tempo dele também mano Ele sabe matar os caras só no tempo Numa finta Ó Já era É um one Ref Mano Nemias Que tá Jogou demais Essa temporada Já era Mano Ele embaixo Não tem pra ninguém não Brother Ó Já botou aqui Gancho Hum Hum Que nojo Que nojo Que nojo Que nojo Não Game Onde ele vai buscar mano Tá parecendo literalmente o Goberda no topo O Antetokumpo Vem os dois mano Ganchinho Hookshot Mano Muito bom moleque mano Papo reto Já era Hum Que nojo mano O moleque é muito forte brother Ah 32 Olha onde ele puxa o gancho mano Olha onde ele tá puxando o gancho mano Não mano Isso aí não é qualquer um que faz não brother Olha isso mano Que ganchinho é esse brother Consistente Vem Agora a porrada Vem os dois Pass Vem dois Ele vai achar quem tá livre Se dobrar Ele vai achar o passe Ele vai Ele vai ó Aí não adianta É gancho Se não vier dois é gancho Se vier dois é assistente O que que tu vai fazer Rebote também Ofensivo mano All over them All over them Vamos Olha essa Tinta Faz de tudo brother Faz de tudo Pode vir Já ficou Ficou também Ficou todo mundo Aí não tem nem o que fazer Olha essa Ele já pega Já tirando pro outro lado mano Não é qualquer pivô de Seven foot Que faz isso não irmão Ó Ganchinho Mais um Que é isso professor Ó Tem três Quatro Vem todo mundo Aí assistência Ele é bom mano O moleque é bom demais mano E olha a evolução dele Pro ano passado Nosso último react pro de hoje De costas mano Doesn't matter Não interessa Ele faz de tudo quanto é jeito Opa Ah mano E corre mano Tá ligado Tem mobilidade também mano Completo brother Completo 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 E vamos que vamos Toma ele highlight He's a baby Olha de onde ele puxa o ganchinho Cara Na estante Deixa a mãozinha Deixa a mãozinha Nemias Rapaziada do céu Aí depois desse highlight Vou mentir pra vocês não Ele tem condição de sair no first round Fácil Esquece second round Moleque botou número Mostrou que faz de tudo Em quadra Completo Tem altura Tem mobilidade Quem é NBA igual a esse moleque Fala aí Diferenciado irmão Diferenciado Então rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse reactzinho Pode pegar seu caderninho e anotar esse nome filho Vai dar o que falar Torcendo muito pelo Nemias Tenho certeza que a molecada portuguesa aí Tá torcendo mais ainda do que eu Bravo demais ver um moleque assim português Com tanto potencial Que já conquistou tanta coisa no college E agora com chance aí de chegar a NBA E conquistar o espaço dele O moleque tem potencial pra se firmar na liga Braddock demais Então é isso Eu vou ficando por aqui Não esquece de deixar o seu likezinho Deixar também o seu comentário Sua sugestão de react E é o bicho tropinha Yes sir Canlispeak He's gotta talk to him nice E ó But you respect on this man's name Tem que respeitar a história desse moleque Tem que respeitar os portugueses filho Canlispeak Mulhercada Até a próxima É o bicho Fiquem com Deus Meu Deus do céu Nemias Pé leve